A equipa especial anunciada pela Procuradoria-Geral da República para investigar o caso Tutti Frutti está a ser alvo de críticas. A bastonária da Ordem dos Advogados diz que não pode existir uma justiça de ricos e de pobres, apesar de considerar inadmissível o atraso de sete anos no processo. São cinco magistrados do Ministério Público e cinco inspectores da Polícia Judiciária que compõe a equipa especial agora criada pela Procuradoria-Geral da República com uma missão única, concluir a investigação que envolve militantes do PSD e do PS e dezenas de autarquias do país. O processo Tutti Frutti arrasta-se há sete anos com muitas falhas. Em comunicado, a PGR justifica os atrasos e a criação desta equipa especial para avançar com a investigação devido aos 38 volumes do processo, 72 apensos e mais 560 volumes. Mas que pela dimensão da matéria investigada e da repercussão social que tem tido, foram tomadas estas medidas de reforçar o trabalho investigatório. Além disso, a PGR quer que até ao final do ano seja feita uma reavaliação da situação. Medidas que têm sido criticadas. Uma das vozes críticas é a da atual bastonária da Ordem dos Advogados, que considera existirem dois pesos e duas medidas, enfatizando uma justiça de ricos e de pobres. Defende que não faz sentido criar equipas exclusivas de investigação quando existem outros exemplos e casos que se arrastam na justiça. O processo investiga alegadas trocas de favores entre PS e PSD nas listas das autárquicas de 2017. No entanto, Medina e outros políticos suspeitos de envolvimento em crimes de corrupção e abuso de poder alegam nunca terem sido ouvidos pelo Ministério Público. O caso ganhou novos odofotes depois de, em maio, uma reportagem da TVI revelar parte da investigação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto